Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixe o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso querido, maravilhoso, amado, venerado, melhor versus pior. Eu estava aqui nessa tarde linda, maravilhosa e ensolarada, vocês não estão vendo nada, agora estão, quando me veio uma vontade absurda de comer açaí. E aí eu simplesmente lembrei que eu nunca pedi açaí no novo apartamento, pois neste momento veio na minha cabecinha a ideia de fazer melhor versus pior açaí. Vou falar pra vocês que açaí é uma coisa que eu gosto muito, 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 muito e eu sei diferenciar bem quando ele é bom e quando ele é ruim. Então bora pro nosso aplicativo, já ver as avaliações, ver os locais, pedir o nosso açaí, ver valores e tudo mais. Então é o seguinte, já abriu o aplicativo, encontrou 588 estabelecimentos com açaí e 6.505 itens. É, gente, tem muito... Nossa, que delícia! Tem muito açaí! Então, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a maior avaliação, que neste caso é 5.0, é a maior avaliação existente nos aplicativos. Então, assim... Hum, que delícia, um açaizinho! Em compensação, o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.0. Talvez seja uma das menores desse quadro, vou confessar que fazia um tempo que não baixava de 3.4, 3.6, tava, né, bem alta, assim, as avaliações ultimamente. E 3.0 pra um açaí, eu confesso que é baixa. Mas, enfim, o que importa é que eu acabei de pedir os açaís, eu pedi os dois exatamente iguais, com todos os itens iguaizinhos. No caso, foi um pote de açaí com morango, leite ninho, leite condensado e amendoim. No caso, esses foram os itens que tinha disponível nos dois estabelecimentos, então eu pedi tudo que tinha nos dois, porque eu adoro vários complementos. E também pra gente poder comparar melhor, né? E uma coisa que vocês sempre me pedem pra falar é a respeito dos valores. Hoje não teve uma diferença tão grande. O açaí de maior avaliação custou R$26,00. Pote de açaí de 350ml. Já o estabelecimento de pior avaliação custou R$18,00. Não é uma diferença absurda, mas assim, eu sempre falo, né? Se a gente fosse comprar 100 unidades, daria uma diferença boa. Então agora vamos aguardar juntinhos esses açaís chegarem. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente o melhor e pior, o que vocês querem que eu prove aqui no meu novo bairro. E se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles chegaram. Aqui temos o açaí de melhor avaliação. E esse é o açaí de pior avaliação. Gente, ele veio muito lindo. Ó, gente, eu cobri com uma fita pra vocês não verem o logo. Esse é o de melhor avaliação. Olha, veio lindo. Lindo, lindo, lindo. Que delícia. E este é o açaí de pior avaliação. Gente, olha leite condensado que tem nesse açaí. Eu tô chocada. Hum, bora provar, bora provar, bora provar. Então vamos ao que interessa, que é provar estes açaís, que eu tô muito feliz que eu vou comer açaí. Então vamos lá. Seguinte, vou começar a provar pelo de pior avaliação, como de costume. Ó, eu coloquei as colherinhas aqui. Tá um pouquinho derretido. Chegou faz uns 10 minutos já. Hum, nossa senhora! Gente, que doce! Meu Deus do céu. É doce demais. Tem um... Oh, dá pra perceber que ele é doce, né? Porque ele tem muito leite condensado. Hum, mas é gostoso. Mas eu tô sentindo muito mais o sabor do leite condensado do que de fato o açaí. Deixa eu pegar umas frutinhas aqui, uns moranguinhos. Meu Deus. Uh! Ai, minha sensibilidade dos dentes. Ah! Uh! Gente, seguinte. O morango tá completamente congelado. Ele tá tipo uma pedra de gelo e eu mordi. Pegou bem aqui. Nossa, tá me dando arrepio só de... Ah! Uh! Enfim, moral da história, o morango tá muito congelado, de verdade. Nossa, chega até meio que lacrimejar aqui. Mas, eu tô procurando aqui, mas eu não tô vendo nem nada. Só tô vendo leite condensado e morango. O resto que eu pedi... Aqui dá pra ver que tem o amendoim, tem o ninho, tem o leite condensado embaixo. Ele vem em camadas e o morango em cima. Mas esse... Eu vou dar uma cavocada aqui pra ver, mas eu não tô vendo, não. Só tem açaí mesmo e leite condensado pra dar e vender. Porque acho que tem um litro de leite condensado aqui dentro. É, gente. Realmente, ele é muito, muito doce. Ah, mas pediu leite condensado e não quer que venha doce. Calma lá. Eu pedi açaí com leite condensado, né? Não leite condensado com açaí. Se não, eu ia no mercado e comprava uma lata de leite condensado, não é mesmo? Gente, muito doce. Muito doce, muito doce. Eu que sou uma formiga, que sempre quero as coisas o mais doce possível. Estou falando pra vocês que tá doce demais. Tá muito real. Agora, vamos para o de melhor avaliação. Pra gente ver se tira um pouco do doce. Eu vou direto no morango pra ver se ele tá congelado. Não. Mas tá azedo. Ai. Gente, eu tenho arrepio de coisa azeda. Enfim. Ele tá bem mais, ó. Bem mais líquido. Eles chegaram no mesmo momento. Então, ele tá mais líquido que o outro. Mas também tá mais cremoso. Ó, dá pra ver, né? Dá pra ver daí? Dá um zoom aí, Matheus. Pra galera ver como ele é bem mais cremoso. O outro tá mais uma pedrinha de gelo. Esse aqui tá mais cremoso. Eu vou dar uma cavocada aqui pra gente ver. Ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que tem um leitininho aí? Cheio de leitininho, inclusive. Hum. Hum. Delícia. Ó, vou cavocar mais um pouco. Agora eu cheguei no amendoim. Nossa, que gostoso esse oçaí. Meu Deus. Que delícia, hein? Tá doido. Muito bom. Agora vou cavocar mais um pouco pra chegar lá no leite condensado. Que ele é bem em camadas esse. Ó, cheguei no leite condensado. E mesmo assim, não tá um terço do quão doce tá esse aqui. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu acho desse quadro de melhor e pior, é a diferença mais gritante de todas que já teve aqui. Realmente, não vou conseguir comer esse aqui. Talvez eu misture os dois, não sei. Mas eu não consigo. É muito doce. Muito, 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 muito doce. Parece que eu peguei uma colher de leite condensado e tô comendo. E realmente, olha isso. Olha embaixo. Ele é puro o leite condensado. Eu tô chocada. Eu não entendi. Será que é pra suprir os outros ingredientes que não vieram, eles tacaram o leite condensado pra dar e vender? Não entendi. Mas realmente assim, não gostei. Mas enfim, vamos ler as avaliações pra ver o que a galera está comentando sobre. Vamos lá. Melhor açaí. Uma coisa que eu não comentei com vocês é que o açaí de pior, a avaliação é maior, tá? Ó, eu não tinha percebido de início, mas ele é maior sim. Por mais que esse aqui seja um pouco mais largo, ele deve ter uns 50ml a mais esse aqui. É, ó, 350 e 400ml. Então esse aqui veio a mais. Ele é mais barato e veio a mais. E veio também com uma lata de leite condensado de brinde. Melhor a avaliação. Daiana, 5 estrelas. Melhor açaí de São Paulo. O açaí é natural e muito saudável perto dos outros que já provei. Realmente eu senti ele sem gosto de guaraná, sem aquele gosto de açúcar, sabe? Que às vezes você pega um açaí e ele tem muito gosto de guaraná. Esse aqui ele é mais natural, realmente. Luzia, 5 estrelas. Açaí de qualidade e sabor original. Indico provar ele puro pra sentir a qualidade. Então, na realidade, eu não provei ele puro porque eu já misturei tudo. Marcos, 5 estrelas. Açaí perfeito. Frutas sempre frescas e adicionais de muita qualidade. Supera qualquer outro açaí. Vou confessar que realmente assim, com relação à qualidade de todos os adicionais que eu pedi, veio tudo certinho, veio todos os adicionais. E realmente, leite ninho, leite ninho mesmo. O amendoim muito gostoso. Tudo foi muito gostoso. Foi uma experiência maravilhosa de açaí, tanto que sempre que eu pedir açaí, sem dúvida, vai ser desse lugar. Juliana, 5 estrelas. Meu maior vício. Açaí sem guaraná é super cremoso. A cremosidade mais parece um sorvete, porém saudável. Realmente, super concordo. Super cremoso. Até mostrei pra vocês que comparando um e outro, esse aqui ele tem mais pedrinha de gelo, assim, sabe? Esse aqui é super cremoso. Parece até que veio de máquina de sorvete, assim. Pior avaliação. Jonas, 1 estrela. Açaí horrível, gosto de gelo. Não recomendo. Sem mais nem menos. Acabei de falar que parece que tem pedra de gelo. Juju, 1 estrela. Péssimo açaí. Veio com pedaços de gelo dentro e com metade dos adicionais que dizia ter. Ah, então realmente... É, gente, eu pedi exatamente os mesmos adicionais. Eu até comentei com vocês antes deles chegarem. E esse, eu só consigo identificar o leite condensado, o açaí e o morango. Só. Natan, 1 estrela. Açaí veio congelado, parecendo aqueles de mercado. E as frutas vieram ruins. A fruta, ela não veio ruim, mas ela veio congelada. E ele veio congelado também. Congelado no sentido de ter pedrinha de gelo, né, gente? Porque o açaí, ele é congelado. Letícia, 1 estrela. Pedi morango e ele veio completamente congelado. Tirando que o leite condensado é de péssima qualidade, não vale a pena. Com relação à qualidade do leite condensado, eu vou confessar pra vocês que eu não senti. Porque realmente ele tá muito misturado no açaí. Talvez se ele não tivesse tão misturado, eu salvaria o açaí do leite condensado pra não ficar tão doce. Mas ele realmente tá muito misturado. Tanto que a própria cor do açaí tá diferente. Tá tipo uma mistura mesmo. Então ele acabou virando um marrom, não é nem um roxinho que é o açaí. Ou o açaí é marrom? Não, acho que é roxo. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag açaí. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês.